Lembro que ainda na Alemanha, pouco depois de te conhecer, eu contei pela primeira vez a minha irmã sobre você. E ali eu já sabia que você era o homem com quem me casaria. Eu quero te prometer o meu amor durante cada dia que eu viver. Quero ser a tua mulher ideal, auxiliadora e idônea. Estar ao seu lado em cada momento. Desde até minha família, meu país, porque eu quero estar sempre ao seu lado. Quero que Deus seja sempre o primeiro em nossa relação. E que guie todos os nossos passos e decisões. Te amo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri A obra de Cristo Jesus é que dá o sustento para a caminhada de vocês. Que Deus os bendiga abundantemente. A obra de Cristo Jesus é que dá o sustento para a caminhada de vocês. A obra de Cristo Jesus é que dá o sustento para a caminhada de vocês.